E logicamente, né Douglas, a gente vê no momento que nós estamos vivendo uma guerra política. Tudo é por trás de uma narrativa política. Narrativa, cara. Meu Deus do céu. Narrativa. É uma guerra de narrativa. É uma guerra de narrativa. Política nada mais é do que guerra de narrativa. Só que agora o cara que é cristão e você muitas das vezes se posiciona a favor de um lado, que é o menos pior, porque a gente não tá elegendo um pastor. É. A gente tá elegendo um cara que defenda a nossa liberdade. A nossa política não seria essa, né? Nossa luta é na fé, né? Na fé. Nosso negócio é Jesus. A gente poder falar de Jesus livremente. É. Porque a gente vê hoje irmãos na Nigéria lá morrendo por pregar o evangelho. É. E a gente pode andar com o Bíblia aqui. Pô, aqui a gente tem uma facilidade muito grande aqui, cara. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição pra assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente pra abençoar a sua vida.